Os Fera Boys E aí Daniel, bora cair na balada hoje parceiro É isso aí Matheus, negócio bom, negócio bom Cerco Civil, o Moral de Porto Ferreira Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou pra balada zoar com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou tirar onda curtindo com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou pra balada zoar com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou tirar onda curtindo com as meninas Hoje a noite é boa, vou sair, vou parriar Vou vestir uma camisa e eu vou me perfumar Vou sair para a balada, vou curtir com a mulherada Vou fazer toda zoeira com a gatinha na gandaia Hoje eu tô noitão, a mulherada Tá na minha, vou vestir calça apertada Produzir meu visual Dar um trato no cabelo pra gatinha passar mal Eu tiro onda de verboi e as pericas de ver pra cima De carro importado, a mulherada pira Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou pra balada zoar com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou tirar onda curtindo com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou pra balada zoar com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou tirar onda curtindo com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou pra balada zoar com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou tirar onda curtindo com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou pra balada zoar com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou tirar onda curtindo com as meninas Hoje a noite é boa, vou sair, vou parriar Vou vestir uma camisa que eu vou me perfumar Vou sair para a balada, vou curtir com a mulherada Vou fazer toda a zoeira com a gatinha na gandaia E camisa sensual, vem periguete e patricinha Hoje eu tô noitão, a mulherada tá na minha Vou vestir calça apertada, produzir meu visual Dar um trato no cabelo pra gatinha passar mal Eu tiro onda de verboias perica e vem pra cima De carro importado, a mulherada pira Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou pra balada zoar com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou tirar onda curtindo com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou pra balada zoar com as meninas Hoje eu vou vestir uma camisa sensual E vou tirar onda curtindo com as meninas Os Fera Boys Eu vim aqui pra te pedir Espero conseguir um pouco da sua atenção Eu te prometo vou ser rápido Eu só espero que as palavras toquem o seu coração Eu só espero que as palavras toquem o seu coração Eu ensaiei por várias vezes, invente o espelho, pra ganhar seu coração Eu te quero, te desejo, mas confesso eu tive medo, da sua reação Só ouvi te falar, que o que eu sinto é paixão, eu sofri silêncio só com meu coração Só ouvi te falar, que o que eu sinto é amor, sentimento profundo que o tempo não apagou Só ouvi te falar, que o que eu sinto é paixão, eu sofri silêncio só com meu coração Só ouvi te falar, que o que eu sinto é amor, sentimento profundo que o tempo não apagou Eu vim aqui pra te pedir, espero conseguir, um bom da sua atenção Eu te prometo, vou ser rápido, só espero que as palavras toquem o seu coração Eu vim aqui pra te pedir, espero conseguir, um bom da sua atenção Eu te prometo, vou ser rápido, só espero que as palavras toquem o seu coração Eu ensaiei por várias vezes, invente o espelho, pra ganhar seu coração Eu te quero, eu te desejo, mas confesso eu tive medo, da sua reação Só ouvi te falar, que o que eu sinto é paixão, eu sofri silêncio só com meu coração Só ouvi te falar, que o que eu sinto é paixão, eu sofri silêncio só com meu coração Só ouvi te falar, que o que eu sinto é amor, sentimento profundo que o tempo não apagou O que eu sinto é amor, sentimento profundo que o tempo não apagou Os Fena Boys Eita, nós não estriga aí, meu parceiro, é mais na fita, meu pobre Só uma unidade e um talento Eu não sei a conceber, o moral de povo terreira Nós estamos na fita, na unidade e um talento E o sucesso é questão de tempo Nós estamos na fita, na unidade e um talento E o sucesso é questão de tempo Você que falou que dói não era nada Tá curtindo meu som, tá curtindo minha pegada E nessa disputa, sucesso total, mais um ano se passou Disco ao geral E nessa disputa, sucesso total, mais um ano se passou Disco ao geral Disco ao geral, Disco ao geral Galera, curtir a unidade e a fita tá legal Disco ao geral Aqui não tem vez pro, se não aguenta, sai da frente por quem a parada é dura Disco ao geral, Disco ao geral Aqui não tem vez pro, se não aguenta, sai da frente por quem a parada é dura Nós estamos na fita, na unidade e um talento E o sucesso é questão de tempo Nós estamos na fita, na unidade e um talento E o sucesso é questão de tempo Você que falou que dói não era nada Tá curtindo meu som, tá curtindo minha pegada Você que falou que dói não era nada Tá curtindo meu som, tá curtindo minha pegada E nessa disputa, sucesso total, mais um ano se passou Disco ao geral E nessa disputa, sucesso total, mais um ano se passou Disco ao geral Disco ao geral Galera, curtir a unidade e a fita tá legal Diz como é geral Aqui não tem frio escuro, se não aguenta sai da frente Porque a parada é dura Diz como é geral, diz como é geral Galera tá curtida, eu não na vida, tá legal Diz como é geral Aqui não tem frio escuro, se não aguenta sai da frente E a parada é dura Os Fera Boys Eita, hoje eu tô colada no patrão, hein Hoje eu tô liso, sem dinheiro, sem até talão de cheque Mas não se preocupe não, que eu tô colada no meu cheque Mulherada vem chegando, eu tenho dinheiro pra gastar Tô liso, tô quebrado, é meu patrão que vai bancar Catinha, vem comigo, eu não sou bobo não Eu passo a noite inteira colado no patrão Vem com a latinha pra cima Cê beija tá gelada e eu já tô no clima Eu tô bebendo o whisky do patrão Curtindo os Fera Boys, que negócio bom Vem com a latinha pra cima Cê beija tá gelada e eu já tô no clima Eu tô bebendo o whisky do patrão Curtindo os Fera Boys, que negócio bom Negócio bom, negócio bom Hoje eu tô liso, sem dinheiro, sem até talão de cheque Mas não se preocupe não, que eu tô colada no meu cheque Mulherada vem chegando, eu tenho dinheiro pra gastar Tô liso, tô quebrado, é meu patrão que vai bancar Catinha, vem comigo, eu não sou bobo não Eu passo a noite inteira colado no patrão Vem com a latinha pra cima Cê beija tá gelada e eu já tô no clima Eu tô bebendo o whisky do patrão Curtindo os Fera Boys, que negócio bom Vem com a latinha pra cima Cê beija tá gelada e eu já tô no clima Eu tô bebendo o whisky do patrão Curtindo os Fera Boys, que negócio bom Vem com a latinha pra cima Cê beija tá gelada e eu já tô no clima Eu tô bebendo o whisky do patrão Curtindo os Fera Boys, que negócio bom Os Fera Boys Cê beija tá gelada e eu já tô no clima Cê beija tá gelada e eu já tô no clima Cê beija tá gelada e eu já tô no clima Se tu experimenta ou sei que vai colar em mim Toma gatinha, toma, toma Forró pesado, se não aguenta, se acostuma Toma gatinha, eu sou assim Se tu experimenta ou sei que vai colar em mim Eu tô com medo da nada Como é que é? Eu sou experiente, sou o dono do camaré Vem com a gatinha, cola aqui mais eu A noitada vai ser boa, só vai dar você e eu Te levo pra noitada, te levo no forró A gente cai na bagaceira, faz o chão levantar a porra Depois vou lá pra casa, cê que vai gostar A noite vai ser pequena e não tem hora pra parar Toma gatinha, toma, toma Forró pesado, se não aguenta, se acostuma Toma gatinha, eu sou assim Se tu experimenta ou sei que vai colar em mim Toma gatinha, toma, toma Forró pesado, se não aguenta, se acostuma Toma gatinha, eu sou assim Se tu experimenta ou sei que vai colar em mim Toma gatinha, toma, toma Forró pesado, se não aguenta, se acostuma Toma gatinha, eu sou assim Se tu experimenta ou sei que vai colar em mim Toma gatinha, toma, toma Forró pesado, se não aguenta, se acostuma Toma gatinha, eu sou assim Se tu experimenta ou sei que vai colar em mim Eu tô comendo do nada Toma gatinha, como é que é Eu sou experiente, sou dono do cabaré Fica gatinha, rola aqui mais eu A noitada vai ser boa, só vai dar você e eu Me levo pra noitada, se eu levo Forró, a gente cai na bagaceira E faz o chão levantar, porra Depois vamos lá pra casa, sei que vai gostar A noite vai ser pequena e não tem hora pra parar Toma gatinha, toma, toma Forró pesado, se não aguenta, se acostuma Toma gatinha, eu sou assim Se tu experimenta ou sei que vai colar em mim Toma gatinha, toma, toma Forró pesado, se não aguenta, se acostuma Toma gatinha, eu sou assim Se tu experimenta ou sei que vai colar em mim Alô, amor, ainda boa? Pra se preparar em mim Eu tô doido pra lá Alô, amor, ainda boa? Pra se preparar em mim Eu tô doido pra lá Mas pode ter certeza Vai ser daquele jeito É só você e eu Fazendo amor perfeito E pode ter certeza Vai ser daquele jeito É só você e eu Fazendo amor perfeito Vai começar na cama E terminar no chão Eu te chamando de amor Tu me chama de paixão Vai começar na cama E terminar no chão Eu te chamando de amor Vou me chamar de paixão Alô, amor Ainda tô no bar Mas se prepara aí Que eu tô doido pra amar Alô, amor Ainda tô no bar Mas se prepara aí Que eu tô doido pra amar Alô, amor Ainda tô no bar Mas se prepara aí Que eu tô doido pra amar Alô amor, ainda tô no bar Mas se prepara aí que eu tô noindo pra amar Mas pode ter certeza, vai ser daquele jeito É só você e eu, fazendo o amor perfeito E pode ter certeza, vai ser daquele jeito É só você e eu, fazendo o amor perfeito Vai começar na cama e terminar no chão Eu te chamando de amor, vou me chamar de paixão Vai começar na cama e terminar no chão Eu te chamando de amor, vou me chamar de paixão Alô amor, ainda tô no bar Mas se prepara aí que eu tô doido pra amar Alô amor, ainda tô no bar Mas se prepara aí que eu tô doido pra amar Alô amor, ainda tô no bar Mas se prepara aí que eu tô doido pra amar Alô amor, ainda tô no bar Mas se prepara aí que eu tô doendo pra amar Os Fera Boys Comprei um carro novo, preparei meu paredão Galera vai chegando pra curtir meu pancadão Doente tá cheando, o cone tá falando alto O grave tá batendo, a hora feita tá ligado O isque, Red Bull e muita cerveja gelada Pode vir que a festa é boa, ninguém vai ficar parado Mulherada vai chegando e vai curtindo de montão Dizendo a noite inteira que negócio bom É tá negócio bom, é tá negócio bom É parra a noite inteira, vai ser piseiro bom É tá negócio bom, é tá negócio bom Poeira tá subindo no barulho do meu som É tá negócio bom, é tá negócio bom É parra a noite inteira, vai ser piseiro bom É tá negócio bom, é tá negócio bom Poeira tá subindo no barulho do meu som Comprei um carro novo, preparei meu paredão Galera vai chegando pra curtir meu pancadão Doente tá cheando, o cone tá falando alto O grave tá batendo, a hora feita tá ligado O isque, Red Bull e muita cerveja gelada Pode vir que a festa é boa, ninguém vai ficar parado Mulherada vai chegando e vai curtindo de montão Dizendo a noite inteira que negócio bom É tá negócio bom, é tá negócio bom É parra a noite inteira, vai ser piseiro bom É tá negócio bom, é tá negócio bom Poeira tá subindo no barulho do meu som É tá negócio bom, é tá negócio bom É parra a noite inteira, vai ser piseiro bom É tá negócio bom, é tá negócio bom Poeira tá subindo no barulho do meu som Até chegando agora, pode cair pra dentro Se ninguém é fera, boys Não é verdade, não é talento É atrás é alegria Lébora do seu astral Putindo esse som, é mãe na fita da ladrão Os Fera Boys Deixa o povo dançando, galera animando Curtindo aqui com a gente esse som que tá tocando Se liga na pancada e vem dançar pra nós Só num minutinho e nós só soltando a voz Avisa pra galera que hoje vai ter piseiro É Fera Boys Faz esse som que tá maneiro Avisa pra galera que hoje vai ter piseiro É Fera Boys Faz esse som que tá maneiro É tá chegando agora, pode cair pra dentro Se ninguém é fera, boys Não é verdade, não tá lento Mas traz é alegria Levanta o seu astral Curtindo esse som, é mãe na fita da ladrão Eu tô chegando agora, pode cair pra dentro Se ninguém é fera, boys Não é verdade, não tá lento Mas traz é alegria Levanta o seu astral Curtindo esse som, é mãe na fita da ladrão Vem lá Deixa o outro dançando Galera animando Curtindo aqui com a gente esse som que tá tocando Se liga na pancada e vem dançar com nós Só num minutinho e vem só soltando a voz Avisa pra galera que hoje vai ter piseiro É Fera Boys Faz esse som que tá maneiro Avisa pra galera que hoje vai ter piseiro É Fera Boys Esse som que tá maneiro Mas tá chegando agora, pode cair pra dentro Se ninguém é fera, boys Não é verdade, não tá lento Mas traz é alegria Levanta o seu astral Curtindo esse som, é mãe na fita da ladrão Eu tô chegando agora, pode cair pra dentro Se ninguém é fera, boys Não é verdade, não tá lento Mas traz é alegria Levanta o seu astral Curtindo esse som, é mãe na fita da ladrão Os Fera Boys Eita, boys É Fera Boys Mais uma vez Hoje eu tô de boa chegando no state Satirando, montando meu jipe renegade Eu tô fudendo Eu tô morando, tô morando, tô morando Fala que tô playboy, coisa e tal Tô dinheiro no bolso, só espécie azul Quando o som não tô no olho Red Black, Red Bull E rola aqui no pulso No pé é espécie azul No pé é espécie azul Curtindo como é stop Suave, não reneguei Hoje eu tô de boa chegando no state Só tirando o seu astral Só tirando no meu jipe renegade Eu tô fudendo, eu tô morando Só vou falar que tô playboy, coisa e tal Tô dinheiro no bolso Só espécie azul Quando o som não tô no olho Red Black, Red Bull E rola aqui no pulso No pé é espécie Curtindo como é stop Suave, não reneguei E rola aqui no pulso No pé é espécie Curtindo como é stop Suave, não reneguei Tu, tu, tu É do som que tá mandando Onde mais passa é alarme disparando Tu, tu, tu Sente só um pocadão O som do meu jipe é bifocado, meu irmão Tu, tu, tu É do som que tá mandando Onde mais passa é alarme disparando Tu, tu, tu Sente só um batidão O som do meu jipe é bifocado, meu irmão O som do meu jipe é bifocado, meu irmão Amigos, fica aí pelos bares Bebendo e chorando Quem vive no boteco chorando é cordo Bebe uma, duas, três Chora de novo Quem vive no boteco chorando é cordo A minha mulher me traiu A minha mulher me traiu Fugiu com o ricardão Eu fui lá pro boteco Meu irmão pinga com limão Ele se abassa com os amigos Dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora Quem vive no boteco chorando é cordo A minha mulher me traiu Bebe uma, duas, três Chora de novo Quem vive no boteco chorando é cordo Bebe uma, duas, três Chora de novo E nos teclados Quem vive no boteco chorando é cordo Quem vive no boteco chorando é cordo Quem vive no boteco chorando é cordo A minha mulher me traiu A minha mulher me traiu Fugiu com o ricardão Eu fui lá pro boteco Meu irmão pinga com limão Ele se abassa com os amigos Dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora E nos teclados Quem vive no boteco chorando é cordo Bebe uma, duas, três Chora de novo Quem vive no boteco chorando é cordo Bebe uma, duas, três Chora de novo Os Fena Boys E tá nóis Se conceder O Moral de Corpo Ferreira Lá vem o doidão Todo invocado Cabanhaco feito Cabelo pintado Quando ele chega E começa a cantar A mulherada pira E começa a gritar Lá vem o doidão Todo invocado Cabanhaco feito Cabelo pintado Quando ele chega E começa a cantar A mulherada pira E começa a gritar Quebra doidão Quebra doidão Que a mulherada pira, pira, pira No salão Mas balança doidão Balança doidão Que a mulherada pira E desce e desce até o chão Quebra doidão Quebra doidão Que a mulherada pira, pira, pira No salão Balança doidão Balança doidão Que a mulherada pira E desce e desce até o chão Lá vem o doidão, todo invocado Campanha com feio, cabelo pintado Quando ele chega e começa a cantar A mulherada pira e começa a gritar Lá vem o doidão, todo invocado Campanha com feio, cabelo pintado Quando ele chega e começa a cantar A mulherada pira e começa a gritar Quebra doidão, quebra doidão Que a mulherada pira, pira, pira no salão Balança doidão, balança doidão Que a mulherada pira e desce, desce até o chão Quebra doidão, quebra doidão Que a mulherada pira, pira, pira no salão Mas balança doidão, balança doidão Que a mulherada pira e desce, desce até o chão Os Fera Boys E essa vai pra todas as Carol A mulherada pira e desce, desce até o chão O seu abraço é tudo que eu preciso Você menina, linda, luz do sol A mulherada pira e desce, desce até o chão Os Fera Boys Falando de amor pra você A mulherada pira e desce, desce até o chão A mulherada pira e desce, desce até o chão Seu abraço é tudo que eu preciso Razão de amor Tudo que eu procuro Carol, Carol Você menina, linda, luz do sol Carol, nada tem sentido Se não tiver você A mulherada pira e desce, desce até o chão A mulherada pira e desce, desce até o chão A mulherada pira e desce, desce até o chão A mulherada pira e desce, desce até o chão A mulherada pira e desce, desce até o chão A mulherada pira e desce, desce até o chão A mulherada pira e desce, desce até o chão A mulherada pira e desce, desce até o chão A mulherada pira e desce, desce até o chão